Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje teremos vídeos de recebidos lá da Shenmue Sim gente, faz tempo né que eu não trago vídeos de recebidinhos aqui Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E as peças hoje que eu vou mostrar pra vocês são 5 peças, tá bom? E são um look super clean que eu tô amando essa vibe, eu tô mudando aos poucos né O estilo das roupas que eu tô vestindo ultimamente, porque agora eu tô numa vibe assim mais moderna Mas antes de iniciar o vídeo eu quero dizer pra vocês que eu tenho um cupom de desconto lá 15% de desconto que eu vou deixar passando aí na tela, vai tá aqui na descrição e no comentário também Então assim, em qualquer peça que você for comprar você vai ter 15% de desconto E eu quero dizer pra vocês que lá no site da Shenmue tá rolando várias promoções Então no dia 27 do 9 até dia 2, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 2 do 10 Tá rolando um desconto de 75% E já no dia 3 até o dia 11 do 10 vai estar com desconto de 80% Então assim ó, aproveite porque vai estar muitas peças com desconto maravilhoso Aí você usa no meu cupom, aí o negócio vai ficar mais maravilhoso Então dito isso aqui, manas, sem mais delongas, roda a vinheta Bora lá pro vídeo Ah não, peraí, mas antes de você ir para o vídeo Vai logo deixando um like aqui se você gosta desse estilo de vídeo né De Shen, tudo que envolva Shen Deixa um like aqui, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo E eu estou com o cabelo mochilho assim né Porque eu acabei de lavar ele, finalizei E aí eu tô esperando ele secar naturalmente Pra eu poder mostrar o resultado em um vídeo lá pro Instagram Inclusive se você não me acompanha, eu vou deixar passando por aqui Pra vocês irem lá, me acompanhar e ficar mais pertinho de mim Então tive que vir com o cabelo realmente ainda de úmido para seco Irei começar com essa primeira peça aqui da Dacia ou da Daisy Não sei como é que se fala, mas na minha opinião Essa daqui é uma das marcas que tem lá na Shen E assim, só é peças incríveis com uma qualidade maravilhosa Então eu escolhi esse conjunto aqui super coreano Vou ficar aqui nesse lado, tá bom gente? Porque eu já vou deixar alguns vídeos que eu gravei Que eu acho que já deve ter saído lá no meu Instagram Então eu vou deixar aqui passando Pra vocês verem como é a roupa no meu corpo, tá bom? Pra o vídeo ficar mais rápido pra mim também Então essa peça aqui eu vou tentar abrir aqui, meu Deus É uma peça assim, super estilosa É um conjunto de calça e uma jaqueta E como eu estou, né, querendo deixar a minha arara aqui de roupa Cheia de jaquetinha, então Tô pegando muita roupa que já vem a calça Ou pode ser um short Mas que a parte de cima seja uma jaqueta Então a primeira peça Vou deixar aqui o vídeo passando pra vocês aí, né, do lado É um conjunto de calça, como eu falei Ai, eu tô super apaixonada Nessa cor, não sei gente Será que é um bege, um caramelo? Mas olha essa cor aqui Vou me arredar aqui pra trás pra mostrar pra vocês É uma jaqueta e eu peguei no tamanho S, tá bom? Basicamente todas as roupas minhas são no tamanho S Ela é uma qualidade incrível Gente, vem com um bolso aqui E é um bolso de verdade, tá bom? Ela é uma qualidade assim, surreal Vou aproximar aqui pra vocês verem A qualidade dela É muito boa Não sei qual é esse tecido aqui Mas eu gostei E o legal é que é super fresquinho Não esquenta Dá pra você usar aí no verão também Eu já vou agora aqui pra calça A calça é um modelo bem larguinho Então você atende bastante É... no tamanho que vocês forem pegar mesmo O tamanho desse ficou perfeito E estica, gente Só que estica o que dá... Ixi! Super grande A calça também é a mesma cor, né? Da jaqueta E eu tô super apaixonada por esse conjunto Eu acho ele super estiloso Dá pra você usar muito aí na blusa que você for usar Eu acho que fica um look super clean E é o que eu tô gostando muito de usar no momento Então aqui vem um elástico Vem um bolso também Dois bolsos aqui Um aqui E outro aqui Eu vou dar uma nota 10 de 10 Porque vale realmente cada centavo Indo já para a próxima peça Essa daqui é uma jaqueta Como eu disse, né? Quero encher a minha arara aqui de roupa Que eu comprei recentemente Uma arara nova E eu quero encher de jaquetinhas Peguei essa peça aqui Essa jaqueta de couro A minha segunda jaqueta de couro E assim, eu pego essas peças Realmente só pra tirar foto Pra fazer vídeo, né? Ou pra ter uma peça estilosa, né? Aqui no meu guarda-roupa Enfim Porque aqui em Belém É muito calor Então, assim Eu nunca nem cheguei a usar essas peças A não ser que eu use em um shopping Ou à noite Realmente Olha o charme dessa jaqueta Eu vou vesti-la aqui Pra vocês verem mesmo, né? Porque é bem fácil, né? Então, olha o charme Dessa jaqueta Eu tô assim Apaixonada Essa daqui é uma das marcas Normal Da Shein mesmo, tá? E essa aqui eu peguei No tamanho S Mas, assim Se eu fosse, né? Escolher novamente Eu teria pegado No tamanho M Ficou bom Mas eu achei que Poderia ficar um pouquinho mais Folgadinha Porque eu gosto de roupa esfolgada No meu corpo Então, essa jaqueta aqui Mano, esse é um tecido maravilhoso Ela tem, tipo assim Como é que fala? Pele de jacaré Eu não sei Que ela vem, tipo assim Ressecada Eu acho que é Que é isso aqui, né? Meu vocabulário Para escrever peças de roupa Não é tão bom assim, não Mas deu pra ver aqui E eu achei, assim A qualidade dela muito boa Vem um bolso aqui, tá? Vem dois bolsos E são bolsos de verdadeiro, tá? E eu amo um bolso de verdadeiro Porque eu acho super útil, né? Para a gente guardar alguma coisa Não sei E por dentro dela Ela é toda forrada Nesse tom aqui de marrom Que eu achei super legal Gente, estou, sim Apoixonada por essa jaqueta Vou colocar aqui no meu corpo Para vocês verem, né? Como ela vai ficar em mim E ela vem, tipo Com uma ombreira aqui, tá bom? Então eu acho, assim Que vale super a pena A gente ter uma peça Dessa gringa aqui Não ligue para o short que eu tô Porque, assim, não tem nada a ver Eu achei aqui para vocês verem, gente Olha aqui Ela é bem grande Então eu achei super lindo Aí eu sou a louca Pô, jaqueta de couro Afinal, infelizmente No meu dia a dia Eu não vou usar essa aqui Em Belém do Pará Porque é muito calor Mas olha o quanto Isso aqui é estiloso Na parte que eu falei Que eu pegaria o tamanho M É porque quando eu dobro, assim Olha, eu sinto Que dá meio que uma, assim Uma travada aqui Então, assim Eu pegaria, acho que o tamanho M Só para ficar um pouquinho mais folgadinho Mas acho que, assim Ficou perfeito O caimento dela no meu corpo E ela vem com dois botões também Vou mostrar aqui para vocês Os botões que elas estão vindo também Que é super discreto Quase não dá para ver, né? Ah, esqueci de dizer Que ela também tem mais Esse detalhe aqui, olha Com botãozinhos aqui A nota que eu vou dar É 10 de 10 Porque, assim Perfeita Super estilosa Essa peça aqui, gente É uma calça Eu não sei o porquê Eu peguei essa calça Porque se eu for olhar agora Para a Beatriz Que eu estou tentando me tornar Uma mulher, assim Um pouco mais moderna Mais elegante Talvez eu não usaria Muitas calças Que eu já peguei Antigas aqui Com estampas Né? Como eu disse Eu quero uma peça Que seja modernas E que dê para usar No dia a dia Então essa aqui Ela é bonita Mas eu acho que eu peguei Mesmo um bom momento De não sei Que foi essa calça aqui, gente Eu vou deixar passando aqui Do lado depois Para vocês, tá? Vou primeiro mostrar Os detalhes aqui Então essa calça aqui, gente Assim, ela é linda Então eu peguei essa aqui Porque eu gosto De modelos de calça Wind leg, né? Que é aquelas calças Que é acenturada E na perna ela é solta Só que essa aqui Eu peguei no tamanho S E pelo incrível que pareça, gente Ficou apertado no quadril O meu quadril Eu acho que ele é 100 104, 105 Então eu tenho um quadril Bem grande E um popozinho Também um pouquinho Arrebitado, gente Quando eu peguei essa calça aqui Eu achei que ia dar em mim Sendo que o quadril dela Se eu não me engano É 98 Por aí Assim, deu Ficou legal Mas como eu disse Eu, Beatriz Gosto de peças Que sejam bem folgadas E apertada na cintura E na perna Que solte Fique bem folgada Porque eu não gosto de usar nada Que fique assim Me incomodando Mas no geral É uma calça muito bonita Eu, assim Ficaria mais feliz Realmente se ficasse bem mais folgada Então vou mostrar os detalhes Aqui pra vocês Ela vem com um bolso gigantermo Dois bolsos Bem grandes aqui Na parte das pernas dela Que, assim Eu gostei E na real São bolsos verdadeiros Agora que eu estou vendo Pra mim não era Pra mim era só de enfeite Mas são bolsos verdadeiros Essa calça Ela vem com um cheirinho Não muito agradável Vou até deixar ela pegar um solzinho Mais dois bolsos aqui Bolsos que não faltam nessa calça, né? E dois bolsos aqui atrás dela também E vou falar agora Da qualidade dessa calça Eu achei uma qualidade boa Só não sei se na hora que for lavar, né? Essa cor preta vai querer desbotar Isso eu já não sei Mas no geral Eu acho os jeans da Shein Assim Uma qualidade maravilhosa Eu acho que vale, assim Cada centavo, né? Mas a minha nota Que eu vou dar pra essa calça aqui Eu vou dar 8 de 10, tá? Eu gostei dela Mas... Sei lá Nem eu sei o que eu quero, gente Eu gostei Mas olhando agora Eu não sei, assim Se eu gostei tanto Talvez eu pegaria Uma peça mais um pouco elegante Mas enfim Indo para a próxima peça Já é um pack De body Eu já usei dois desse Então se vocês veem Algum sujinho de base Ignorem o que eu usei ontem Nesse jogo aqui De body, gente Vem quatro E eu amo muito pegar Esses packs de body De... Enfim De camisa no geral, né? Porque como eu gravo muito conteúdo Tanto pra cá Como lá pro Instagram Então eu sempre gosto De estar tendo opções, né? De peças Como eu disse, né? Como eu tô numa pegada De cores mais neutras Então eu peguei, né? Esses tons aqui E vem esse tom bege Que eu confesso Que é um tom maravilhoso Que eu tô amando E esse outro tom aqui Que é um tom mais caramelo Vem dois tons pretos Que eu acho que Lusa preta A gente tem que ter E tem que ter no guarda-roupa Porque é uma peça muito chave Vai combinar com qualquer outra peça Que você tem aí Esse body aqui Eu vou deixar passando aqui O vídeo aí do lado, tá bom? Pra vocês verem É uma qualidade razoável Porque é bem transparente Então se você usar só ele Sem nenhum sutiã Vai estar aparecendo aí O bico do seu peito, tá bom? Mas sim O modelo dele é incrível Não tem como mostrar aqui pra vocês Mas vocês estão vendo aí, né? É assim Eu amei demais Esse aqui é no tamanho S Todos são no tamanho S, tá? Então esse body aqui Perfeito Vou dar uma nota 10 de 10 pra ele Próximo, gente Esse tom aqui Bem clarinho, olha Que também Eu já usei ele Acho que eu usei assim que chegou E eu esqueci de lavar Não tá sujo não, gente Se tiver de base mesmo É uma coisa besta Esse modelo aqui Ele é todo fechado Que eu confesso Que eu também adorei esse aqui Também soltou lá, gente A chuva aqui Mano Se vocês estiverem ouvindo Barulho aí de chuva É porque tá caindo o toroca em Belém Mas eu tenho que terminar esse vídeo Então vou ignorando aí O barulho de chuva Aproveito que o barulho de chuva É uma coisa assim relaxante, né? Eu vou até tentar falar mais alto aqui Pra vocês ouvirem mais a minha voz Do que o barulho da chuva Então esse aqui Ele é todo fechado Não tem tanto o que dizer dele Então é o mesmo tecido, tá bom? Do outro Vou deixar passando aí, ó Na tela aqui do lado Pra vocês verem como ele é no corpo E eu simplesmente amei esse aqui Porque ele fica perfeito, gente Assim, estou amando Esses joguinhos aqui de body Ah, não vai ficar Vamos gravar com esse barulho de chuva Meu Deus Enfim, né? Vamos prosseguir Indo já para o próximo body Esse aqui, gente Ele é trançado Vou deixar também passando aí Nesse modelo aqui, ó Trançadinho Também o mesmo tecido Todos são o mesmo tecido, está bom? Infelizmente, também tem que usar com bojo, tá? Porque dependendo da luz que bater Vai dar pra ver bem nítido aí Seu seio, né? Mas fora isso, gente Eu acho que sim Compensa comprar esse jogo de pack Enfim, lá na Shein Porque são modelos bem diferentes Que eu basicamente, né? Não ia encontrar em um departamento aí, né? De shopping e tudo mais Então esse modelo aqui eu acho super legal, ó Adoro demais E indo já para o próximo Que não tem tanta coisa pra falar sobre esse body, não Porque é basicamente o mesmo tecido A única coisa que vai mudar é o modelo, né? Então esse aqui Eu confesso que esse aqui é o meu favorito Eu tô amando esse modelo aqui Ele é lindo Eu já tenho blusas nesse modelo aqui Só que esse daqui é um body, tá bom? Também nesse tecido aqui Ele estica bastante Ele veste super bem Eu só achei que eles esquentam um pouquinho Aqui em Belém tá uma época, assim, muito calorinta Por mais que chova Mas o calor fica Então, assim Quando eu uso esses bodies Esses tecidos no geral, assim, de roupa Esquenta demais Mas eu gosto Realmente é do modelo Então eu nem me importo em passar o calor, né? Então para todos, gente Eu vou dar 10 de 10 Porque eu realmente gostei desse modelo Estava precisando, né? De umas cores bem clean, bem neutra Aqui eu tenho certeza que eu vou usar demais Chegamos na última peça, né? E vocês ainda estão aí com a zoadinha do Toró da Chuma Que não vai passar tão cedo, gente E essa próxima peça aqui é um porcê Isso aqui eu peguei Porque eu vi muitas meninas no Instagram usando E eu achei, assim, super sensual E ao mesmo tempo muito asteric, né? Eu amo essa vibe asteric Nem sei se eu tô falando certo Esse aqui era no tamanho E Eu acho que foi o tamanho S Eu vou deixar aí na tela Quando eu tô muito bem lembrada Eu acho que foi o tamanho S, gente E eu tô, assim, apaixonada Ai, a chuva não dá Vou esperar passar um pouquinho Gente, tentei esperar a chuva passar Mas não passou E tô ficando tarde Eu preciso finalizar esse vídeo, né? Enfim, esse corcer aqui, gente Eu gostei muito Porque eu vi muitas meninas usando E eu achei super legal Eu nunca tive nenhuma peça desse modelo assim E eu acho que é uma peça bem sensual Mas dá pra você usar Muito pra usar a noite Ou o momento que você quiser, né? Aqui atrás dele Ele é todo trançado Mas não dá pra regular Eu jurava que dava pra regular Isso aqui atrás Mas não dá A única coisa que dá pra você regular É a alça dele, tá bom? Vou colocar aqui no meu corpo Para vocês verem como vai ficar em mim Coloquei aqui, gente Pra vocês verem Ai, eu sou apaixonada por esse negócio aqui Achei aqui pra vocês verem Só ignorem a bagunça aqui Que eu só tô jogando aqui mesmo Então ele é assim, tá? Ele vem até aqui embaixo, ó Até aqui E ele, assim No tamanho S que eu pedi Eu acho que o tamanho M também ficaria muito bom Mas no geral ele é lindo Eu vou vir aqui atrás pra vocês verem Esse trançado dele Que eu acho que, assim É um charme Dá pra usar com várias peças Então a nota que eu vou dar para ele É 10 de 10 Porque ele é perfeito Eu acho que ele acentura tão bem assim o corpo Que até o buchinho Ele prende assim Deixa assim, ó Uma coisa maravilhosa mesmo Então, assim, estou encantada com ele Então, manas Esse aqui foi o vídeo de hoje Esses recebidos maravilhosos aqui da Shein Estou super feliz E eu posso dizer que eu amei todas as minhas escolhas Porque, assim, realmente vai ser peças Que eu vou usar bastante Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esqueça, ó De deixar um like Se inscreva aqui no canal Caso você seja nova ou novo por aqui Porque estamos a rumo a 11 mil inscritos Sim, gente 11 mil inscritos Falta pouquinho Então se inscreva aqui Porque vai me ajudar bastante Não se esqueça também De me acompanhar lá no Instagram Que eu vou deixar passando por aqui Para vocês ficarem mais pertinho de mim também Tá bom, gente? Ignorem o barulho de toroca Caindo aqui, né? Mas eu espero realmente Que vocês tenham gostado desse vídeo E outra Não esqueça de comentar aqui Qual nota vocês dão Para cada peça Que eu mostrei para vocês É isso, gente Eu vejo vocês no próximo vídeo Ó Super beijão E tchau E ainda seguindo por aqui No canal Que misericórdia, gente Não vai passar tão cedo